Aí, torcedor Figueirense, fala aqui o Paulo Baier, técnico do Figueirense agora, estou muito feliz, muito satisfeito, conto com o apoio de todos vocês em relação à nossa chegada, e é uma nova retomada, né, e esperamos que dê tudo certo aí, a gente vai trabalhar muito para dar alegria ao nosso torcedor aí, valeu!